A gente já tem o sistema iKey da Nissan de presença, não precisa rachado, aqui é o botão de liga e desliga. Se o senhor der um toquinho no botão, ele vai ligar o painel central. Mesmo sem pisar no freio? É, sem pisar no freio. Se o senhor pisar no freio, ele vai ligar o motor já. Ah, ok. Tá? Então lá. Ele vai ligar aqui o painel central, tá vendo? Se o senhor der mais um toque, ele vai ligar lá o painel na frente do senhor. E agora, se você pressionar o freio e dar um toque no botão, ele liga o motor. O motor está funcionando, a gente não está ouvindo barulho. Como é que a gente faz para saber se o motor está ligado? É aquele carrinho verde no meio do painel. Ali significa que o carro está pronto para andar. Beleza. Tá bom? Tá jóia. Aí nós vamos usar aqui a alavanca. É, a gente fala alavanca de câmbio, mas o carro não tem câmbio, né? Porque ele é elétrico. Se o senhor pegar e fizer isso para trás, ele entra no drive. Se der mais um toque, ele vai entrar no drive eco. Ok. No caso do trânsito pesado, se o senhor põe no drive eco, ele vai economizar energia. Porque ele perde um pouco de força de motor de torque e economiza energia, tá? Se colocar para frente, ele vai para ré. Ok. Aciona a câmera na hora, tá? E se colocar para a esquerda e segurar um segundinho, ele cai no neutro. Ok. Parou o carro, vai pôr no parque, é só dar um toquinho aqui no botão, ele já entra no parque. E avisou lá. E avisou lá. E avisou lá o parque lá. Tá? Ok. Beleza. O freio de mão dele é eletrônico. Quando o senhor começar a sair com o carro, ele já libera sozinho. Ok. Desde que o senhor esteja de cinto, que é um sistema de segurança auxiliano. Ok. Soltou o cinto, ele não vai liberar o freio. Aí o senhor tem que vir aqui manualmente soltar. Beleza. Tá bom? Podemos ir então? Vamos embora. Então vamos lá. Delegar aqui. Pronto.